Bom, eu sou a pastora Andréia, eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Paracambi, há 21 anos. Sou pastora já desde 2016. A gente vai falar de um tema assim, que até hoje tem sido assim, para muitas pessoas nas igrejas, o choque sobre a menopausa. Ô Júlia, olha, desde a época ainda, da época de Jesus, a palavra já falava e tratava as mulheres da menopausa. Só que hoje, pelo mundo que a gente vive hoje, assim, eu como pastora, o que eu percebo? Que ainda há uma resistência de falar sobre esse assunto, que as mulheres precisam de cuidado, que o marido, a família, os filhos, até mesmo a sociedade, muitas das vezes, não entendem esse momento que a mulher sai dessa fase de menstruação, de jovem, de adolescente, de mulher. É o clima que vai atravessando, né? É como as estações. A gente não vive toda a vida no verão, como a gente também não vive toda a vida no inverno. E nem toda a vida no outono e nem toda a vida na primavera. Então, assim mesmo, é a menopausa. E nas igrejas, o que eu percebo? Que as pessoas não falam muito sobre esse assunto. Eu acho que ainda existem bloqueios e ainda existem muitos sofrimentos. Siga meu perfil para mais conteúdos como esse.